Você vai estar com os netos? Não sei se você... Será que ele é saído? Tem uma feira de planaltina, gente. Olha a coisa bonita aí, ó. Se quiser vir comprar, vem aqui na feira de planaltina. Olha aí, jeitão. Olha que coisa bonita. Não, olha aquela coisa que tem que trocar, velho. Esse que precisa fazer o ponto. Olha o ponto tem que é a dia. Olha o praia de aixete. Olha, olha o praia de aixete. Tá, olha o praia. Você vai subir? É um praia de aixete. Não tem que ter o praia de aixete. Olha, olha. Não tem que ter o praia de aixete. Lá, lá, levanta a corda. Apagada. Aqui vai, a gente. Passa! Ali! Ali, aqui vai, aqui vai! Aqui vai. Aqui vai. Ropa! Ropa! Seu encontro. Ninguém tem um Article. Obrigado.